...da resenha. Então qualquer coisa que eu falava da passada, da panturra, a galera dava... Daí no... Falta o ar. A galera seceu o... Imagina ele jogando. Ele tá sem preparo pra falar. Sem vagina pra correr. Eu não consegui falar isso que eu tava com a pessoa. O cara não consegue conversar. Eu não tenho noção da pessoa que eu não consigo conversar. Tem que deixar o desfibrilador aqui, cara. O cara não consegue conversar. Você dá a bola na frente pra ele e ele morre. Cara, eu vou ser demitido em um mês. Você não vai viver um mês.